Música Olá amigos da República do Anime, começando o quadro Entenda Quem É E o personagem que eu vou falar hoje aqui é o personagem Rikito Sato, ou Rikito Sato Um dos personagens legais do mundo de Boku no Hiro E é claro que eu separei algumas coisas pra falar pra vocês a partir de agora Falando da personalidade do nosso personagem de hoje, Rikido Sato, ou Sato Rikido É um aluno no treinamento da escola secundária Ua para se tornar herói Rikido tem um interesse em doces e açúcar, o último sendo a habilidade útil para ter devido a sua individualidade Ele é surpreendentemente talentoso em fazer doces, conquistando seus colegas de classe com sua comida O fato de Rikido ter sido pego por essa reação excessivamente positiva sugere que ele mesmo não pense muito em suas habilidades próprias Suas habilidades como confeiteiro Falando da individualidade, emendando com as habilidades A individualidade dele se chama Sugar Rush, ou Sugar Dopu Rikido tem a individualidade que permite que ele aumente a força 5 vezes durante 3 minutos Consumindo 10 gramas de açúcar Por cada 10 gramas adicionais de açúcar que ele ingere, ele prolonga o tempo de aumento de força em mais 3 minutos No entanto, aí o ponto fraco da individualidade dele, ao converter o açúcar em força Suas funções cognitivas caem gradualmente, o que o deixa com sono, com muito sono depois disso Ou seja, quanto mais ele usar a individualidade dele, mais as funções primárias do corpo dele vai cair e ele vai acabar adormecendo Falando dos relacionamentos dele, né, aliás, um relacionamento, não tá no plural aqui Ele tem um relacionamento com Kodi e Kodá Eles são frequentemente vistos juntos e estão em parceria um com o outro durante o festival de esporte Falando da listinha do André, para chegar ao final desse vídeo Sato é escrito com o primeiro personagem da palavra açúcar, Sato E o segundo personagem no sobrenome japonês mais comum, Sato, também, né Que são onônimos O nome dele, Rikido, Rikido, né, que é abrindo a aspa, traduz-se para Caminho para o Poder Rikido é estudante número 10 na classe 1A Ele ficou em 12º lugar no teste de apreensão de Kirkus Sua comida favorita é bolo De acordo com Kori Horikoshi, o design de Rikido tem um estilo antigo Sua aparência é semelhante à de Kinyukumai, da série de mangá Kinyukumai Ou se 2N aqui deve ter um intervalo em alguma coisa, mas não interessa Seu nome de herói, Sugar Man, também é o nome de um vilão da Marvel Rikido ocupa o 10º lugar na classe 1A E é isso galera, lembrando que falei de forma resumida sobre o personagem Por isso pergunto pra você Diz aqui nos comentários as suas impressões sobre o personagem Que a gente vai conversando por aqui Não esqueça de deixar aquele like maroto Lembrando que seu like ajuda o canal Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal pra mim é sinal de honra ter você aqui Como inscrito da República do Anime Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui, obrigado pela sua atenção Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho